E aí meu amigo, tá pensando em comprar um console pra nova geração e quer ir de Xbox Series S ou X? Eu vou falar aqui de 3 recursos impressionantes, muito bacanas, que você vai ter neste Xbox Series. Fica comigo, bora pra vinheta! Fala meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Roberto in the Game. Fica à vontade, deixa o seu like, comentário, você está em casa, tá? Tá? Sinta-se em casa aqui no Roberto in the Game, deixe sua opinião ao final do vídeo. E se não é inscrito, claro, se inscreva aqui no meu canal, tá bom? Gosta de grupos de compras, de... Gosta de grupos de... Gosta de receber promoções aí sobre o mundo dos games, consoles, joysticks, jogos e tudo mais? Pois na descrição tem um link que vai te mandar pra o nosso grupo no WhatsApp, que vai estar aí mandando promoções pela Amazon pra você, tá bom? Vai lá e também tem os links da compra do seu console de nova geração também pela Amazon e do cabo HDMI 2.1 da PIX. Galera, hoje eu vou falar a respeito de 3 recursos assim impressionantes que a Microsoft criou no Xbox Series X e S. Afinal, eles só se diferem aí pela questão de poder computacional, SSD, né? Que é menor no Series S e isso provavelmente vai impactar um pouco em gráfico no futuro, principalmente aí em resolução. Mas falando no geral, os Xbox Series são praticamente iguais, a mesma arquitetura, tanto o X quanto o S. E 3 recursos que eu acho muito legal são, primeiro deles, o FPS Boost, tá certo? O FPS Boost, pra quem não sabe, é um recurso que a Microsoft simplesmente desbloqueia ali dentro do console, fazendo compatível alguns jogos, uma lista de jogos que acho que já passam de 100 no total, que vai desbloquear o FPS pra você de jogos da retrocompatibilidade. Como o Xbox Series S tem essa retrocompatibilidade gigante, né? Até o Xbox clássico, o console de 20 anos atrás, Então, a gente consegue aí ter um grande benefício usando o FPS Boost e jogando muitos jogos como o Recore, por exemplo, a 60 FPS, coisa que a gente não jogava no Xbox One S, porque a retrocompatibilidade vem do One S. Não é só isso que melhora a retrocompatibilidade, mas também o Smart Delivery, seria o segundo recurso muito bom que tem no Xbox. O Smart Delivery é uma coisa que não tem no PlayStation. O que é Smart Delivery? É uma entrega inteligente. Você pega um jogo, por exemplo, no Series S, de Xbox One S, como o Recore, vai, você, além de aplicar o FPS Boost, você ainda tem uma melhoria na imagem. Uma melhoria no HDR. Ele faz um HDR automático. Ah, o jogo não tinha HDR e tal. Se o jogo não tinha HDR no PlayStation 4 e vai fazer uma retrocompatibilidade no PlayStation 5, ele vai continuar sem HDR. Se o jogo não tinha HDR no Xbox One S, por exemplo, ou no X, ele vai conseguir fazer uma HDR não nativo, como os jogos que já estão sendo lançados com HDR nativamente. Mas ele vai simular uma HDR junto com o Smart Delivery, vai te entregar um jogo com texturas levemente melhoradas, um jogo muito mais bonito de se ver e você vai perceber na sua tela. Isso serve também, obviamente, para o Series X, que pega a retrocompatibilidade do One X e aí faz aquele HDR também automático, Smart Delivery e a coisa fica melhor ainda. Eu joguei o Gears 4 aqui, nossa, com FPS Boost desbloqueado, 60 FPS, coisa mais linda, cara. Parecia jogo mais novo, mais recente. Não parecia um jogo de 2016. Muito bom no Series X. E também tem a questão do KickRasm, né? O KickRasm ajuda bastante e através do KickRasm, muitas vezes, você está com o seu console na sua casa e você está jogando um jogo e você simplesmente desliga o console dentro do jogo e aí você tira o seu console da tomada, leva ele para a casa do seu amigo, você vai demorar 10 minutos para chegar lá. Quando você chegar lá, você conecta, liga o teu console e ele vai abrir naquele jogo que você estava jogando. Cara, você tirou o videogame da tomada, bicho. E você ligou lá e o jogo continuou do mesmo lugar. Isso é graças ao KickRasm, pois ele consegue segurar esse cache ali na memória e isso você pode fazer também quando estiver jogando ali um game e você quer mudar para outro game. Deixa o jogo em andamento e vai para outro jogo. Lembrando que não são todos os jogos que têm a compatibilidade com o KickRasm, tá? Para você saber, é só você entrar ali no jogo. Quando você acessar, ele já vai aparecer ali as informações, se ele tem KickRasm ou não. Gostou aí das informações, pessoal? Está mais animado para pegar um Series X ou OS? Então, fica com Deus. Até o próximo vídeo aqui no nosso canal. Valeu, fui-me! Tchau, 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 tchau.